Música Resiliarte Angola, uma voz para jovens artistas. De maneira geral, o Resiliarte tem a pretensão de ajudar social e economicamente os artistas. Nesse tempo de pandemia, daí surgiu a ideia geral do Resiliarte. O Resiliarte Angola é um projeto inovador que une a Unesco, o governo de Angola e American Schools of Angola, com um objetivo comum, dar voz, apoiar e empoderar jovens artistas nas diversas áreas das indústrias criativas. O Resiliarte é um grande projeto. O Resiliarte alberga tudo aquilo que eu sonho ou sonhei para os artistas. O Resiliarte está a ajudar muitos artistas. O intercâmbio entre os artistas está a ser muito bom. Nascido em 2021, no meio dos desafios de pandemia de Covid-19, o Resiliarte Angola surge como uma resposta à necessidade de fortalecer e dar oportunidades aos jovens artistas que tiveram em suas carreiras impactadas. Hoje daqui vai haver residências internacionais, que é necessário. Vai haver mais workshops mesmo cá, para polir cada vez mais o artista. Mas no meio disto, nós vamos criar atividades do género, como a que tivemos hoje, para criar condições onde se possa escoar o trabalho dos artistas. Celebração do Dia Internacional do Jazz, com a presença de autoridades e figuras internacionais, como o Dr. Vicenzo Pazino, homenagem ao músico Valdemar Bastos, com um concerto especial, exposições de fotografia, pintura, cinema e dança em Luanda e Benguela, participação de mais de 30 artistas nacionais e internacionais, incluindo Iamandu Costa, Elodie Bowney, Felipe Muquenga, Totó, Ricardo Lemvo e Ana Bela Haia, fortalecimento de laços entre artistas e construção de uma identidade cultural coletiva, participação de mais de 30 artistas nacionais e internacionais, sob a orientação do curador Rómulo Rosa e da artista Ana Silva. Fico muito contente porque encontro aqui 29 artistas reunidos numa residência artística, que é uma grande novidade, acho que deve ser a primeira vez em Angola que tantos artistas se reúnem. Tem gente que invista nessa possibilidade de pôr os artistas reunidos num sítio de residência. O que falta é investimento aos artistas plásticos, porque aqui em Angola, como se fala muito de arte ou cultura, pode até se falar mais de música, então não se investe muito no lado das artes plásticas. A arte educa, a arte transmite a paz, a arte transmite alegria. Criação de 60 obras de arte, em diversas linguagens como pintura, instalação, performance e arte téstil. Visita do então Ministro da Cultura, Jomo Fortunato, reconhecendo a importância do Projeto Resiliat Angola para os jovens artistas. Exposição Water for Life, com obras dos artistas residentes. Segunda edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência. Formato híbrido, alcançando uma audiência global. Participação de diversos países, promovendo a paz sustentável através da cultura. Resiliat Angola, presente no Festival das Culturas de Bienal, com concertos, vernissagem e intercâmbio entre artistas. Que sejamos mais unidos, a África precisa ser mais unida. O Resiliat Angola é uma iniciativa vibrante, que vem transformando a vida de jovens artistas angolanos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento, reconhecimento e projeção internacional. O objetivo é construir pontes para cimentar concórdia e boa convivência entre os povos, independentemente das diferenças de cariço político, cultural, social ou econômico. De novo, placer a África como uma das prioridades globais da nossa organização, com a adopção de uma nova estratégia operacional para a prioridade da África, para a período de 2022-2029.